Bom, vou pedir para o Grauver, Vitor, vir amanhã também, porque amanhã já tem, hoje já tem o resultado, mas meu programa é só amanhã. Então, para todo mundo saber quem foi, quem não foi, que ganhou, não é isso? Você vem amanhã? Podemos participar amanhã. Tá bom. Você já não está dormindo mesmo, né? São quatro noites, quatro dias sem dormir, porque não é fácil, não. Três matinês. Três matinês, estava esquecendo a matinê. Hoje tem matinê? Hoje tem matinê entre 3 e 6 da tarde, né? 15 e 18 horas, matinê. Amanhã, matinê. Amanhã, inclusive, com concurso de fantasias. O prefeito Roberto Peixoto faz a festa lá com a criançada amanhã, entrega os troféus do concurso de fantasias. Três matinês também. Na Avenida e no Quiririm. Quatro noites e três matinês. Quatro noites e três matinês também. Só que no Quiririm é um carnaval típico de marchinhas, né? Mas com quatro noites e três matinês também. O que é um sucesso, né? Um sucesso. Concurso de marchinhas esse ano, um sucesso. Tivemos 30 inscrições para selecionar 20 para participar. Enfim, um sucesso, com certeza, o carnaval de Quiririm. Uma realidade, né? Na gestão do prefeito Roberto Peixoto, nós resgatamos esse carnaval do Quiririm, que hoje é um sucesso. Quero mandar um abraço para Cunha. Não houve tempo hábil para a gente estar lá, mas está havendo um carnaval quase no tipo de São Luís do Paraitinga. Cunha está fazendo um carnaval também com marchinhas, com coisas que o povo gosta. Então, um abraço para o prefeito, para o Heitor, o vereador de Cunha, para o povo de Cunha, que no dia 20 de abril recebe o título Cidadão Cunhense. E nós vamos fazer a reportagem das pontes lá no local com o prefeito de Cunha. Mas hoje, então, tem carnaval. Hoje tem carnaval. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, com blocos carnavalescos, abrindo à noite o Farrapos, que é daqui de Taubaté, seguido do Dragões Alves Azul, que é da torcida do Esporte Clube Taubaté, e a DC Ford. Na sequência, um grupo de Afoxé de São Paulo, e fechando à noite o Jucateles de São Luís do Paraitinga. Agora, o Grau, é amanhã? Amanhã, o desfile das campeãs. As que foram ensagradas campeãs hoje. Amanhã, temos a reapresentação do projeto Ametra, a partir das 21, das 9 horas. E, na sequência, o desfile das campeãs, que irão aí receber, inclusive, os troféus da mão do prefeito Roberto Peixoto na avenida. Só Demônio da Garoa não desfila mais. Amanhã, né? Amanhã não tem o Demônio da Garoa. Acabou o contrato no sábado. Sim, sim. Amanhã não tem o Demônio da Garoa, é uma reapresentação. E a Ametra recebe o seu troféu de participação. E as campeãs recebem os seus troféus também das mãos do prefeito na avenida. Agora, vou te dizer, viu? Eu vi o Carnaval da Ametra e amanhã não vou mostrar aqui. Aquela criançada, criançada algumas com até problemas, e desfilando com gente grande. Com gente grande. Uma maravilha, né? Com certeza. É um projeto muito bonito, um projeto muito bem feito, coordenado pela professora Lupeixoto. São 3 mil alunos, mais ou menos? Uma média de 3 mil crianças participando, né? Coordenado aí muito bem pela professora Lupeixoto, e que ano a ano supera a expectativa do público que vai na avenida, da imprensa que vai na avenida. A Ametra estava lá com a diretora da Ametra, a Rocha, como é? Silvana Rocha. Silvana Rocha. Olha, ela mesma caiu no samba. Ela caiu no samba. Quer dizer, é um ensinamento maravilhoso. A própria professora junto com os alunos ali, todo mundo dançando e se divertindo, não é verdade? Com certeza. E esse projeto é muito bonito, e na verdade, não, Antônio Leite, além de esteticamente ser muito bonito, ele está preservando raízes culturais do carnaval, para que não todos dali serão carnavalescos, mas que no futuro dali possam sair alguns carnavalescos, né? É, ali não houve nem samba e redo, houve uma homenagem à Ametra e uma homenagem, até com a letra dos demônios da garoa. A letra dos demônios da garoa, sim. A letra não é do pai da rocha, não? É, a letra, se eu não me engano, é dele, foi gravada pelos demônios da garoa. O demônio da garoa, ouve qualquer coisa, sim. Quer dizer, talvez até conseguem fazer um carnaval diferente. Você que está nos vendo aí, agora esse ano, bom, hoje ainda desfila a metra, né? Amanhã. É amanhã, por último desfila a metra. Não, primeiro, ela abre à noite. Ah, ela abre? Ela abre por causa das crianças, né? Ah, tá. Ela abre e depois temos o desfile das campeãs, aí, depois temos o desfile das campeãs. Então, olha, ela abre, você que mora em outra cidade, que tem a criançada aí também, que estuda e tal, que você cuida aí, prefeito, ou a primeira dama da cidade, venha ver o carnaval da metra amanhã, é isso? Amanhã, a partir das nove horas da noite, a representação da metra. Vale a pena, olha, é espetacular. E os carros alegóricos também? Sim, com os carros alegóricos, apenas não teremos a apresentação dos, a participação dos demônios da garoa, mas no demais... O carro dele desfila com alguém lá, né? Sim, sim, sim. O carro... Agora, o interessante é o seguinte, olha, gostar de carnaval prefeito é difícil, o prefeito gosta de carnaval. Ele finge, geralmente, a maioria dos prefeitos, ele finge que gosta de carnaval, porque é prefeito eleito e tal, então ele fica lá com o dedinho assim e tal, mexe com o corpo e tal, mas não gosta de carnaval. Verdade é. Maul Peixoto e Alu Peixoto e o secretário Pedro Henrique estava lá, como eles gostam de carnaval, e o prefeito, com o filho dele e mais o secretário batendo o tamborim, tocando o tamborim o tempo inteiro. Sim, sim, o tamborim lá, o tempo todo tocando, o Andros também, secretário de turismo, gosta de levar seu tamborizinho para participar também lá da festa. E a vantagem hoje do carnaval de Taubaté é essa, né? O prefeito de Taubaté, ele gosta de carnaval e ele quer que Taubaté tenha um bom carnaval, um grande carnaval. Então, isso ajuda, facilita muito o trabalho para que o carnaval de Taubaté tenha a qualidade que tem hoje. Então, amanhã, terça-feira, hoje tem carnaval. E hoje tem matinê também, três horas? Três horas. Três horas. Tem uma banda para animar? Tem, tem uma banda que anima matinê tanto na Avenida como no Quiririm, toda a estrutura. Na base da Marchinha também? Na base das Marchinhas, sim, sim, Marchinha. Mamãe Eu Quero, Pirata da Pé de Pau, Alalaô, é aquilo. Algumas letras infantis também adaptadas em ritmo de Marchinha. Também? Sim, sim. Tanto em Quiririm quanto aqui? Tanto em Quiririm como na Avenida. E amanhã também? Amanhã também, amanhã é o último dia. Carnaval infantil? Sim. Muito bom. E amanhã, então, é o desfile das Campeãs em Taubaté. Começa o desfile às? Nove da noite. Nove da noite. E depois vai embora? Vai embora. Amanhã pode atrasar um pouquinho ou não também? Amanhã a gente dá uma folguinha, né? Porque amanhã é um dia de festa. Entraram na Avenida sem atraso nenhum? Cumprimos o cronograma oficial do Carnaval sem atraso nenhum. Zero de atraso. Mais um exemplo para outras cidades. E acabou o programa. Muito obrigado, hein, Glauber? Eu que agradeço. Você vai sair daqui e vai para a guerra, né? Vamos para a guerra. Não é fácil. Então, obrigado e até amanhã, se Deus quiser, com o desfile da METRA aqui no programa. Ao vivo e a cor e na tela da banda.